O governo de Minas anunciou que vai reativar as balanças, essas praças de pesagem, de balança no estado. Esse anúncio foi feito, na verdade, no início do ano, dia 9 de fevereiro, e algumas praças já estão em funcionamento. Na MG 050, quilômetro 109, em Carmo do Cajuru, na MG 135, quilômetro 299, na cidade de Mirabela. Também em Brasília de Minas já foi reativado uma dessas praças, que é na MG 654, quilômetro 17, também na MG 179, em Pouso Alegre, na MG 290, em Borda da Mata, na MG 170, quilômetro 56, em Arcos, na MG 439, quilômetro 5, em Córrego Fundo, na MG 050, quilômetro 400, que é em São Sebastião do Paraíso, e na MG 164, no quilômetro 136, em Bom Despacho, e também, por último, aliás, são 11 praças, não são 9, como eu disse anteriormente, na MG 420, quilômetro 14, em Pompéu. Edgar, por que eu estou falando isso? Porque também já foi anunciado pelo governo do estado que vai ser reativada uma balança, uma praça de pesagem, bem próximo da gente aqui de Piuí, que afeta diretamente a nossa região. Eu recebi esse comunicado através de pessoas, de associações de caminhoneiros, que questionaram isso, que trouxeram essa pauta para o nosso jornal, né, dizendo que 12 horas de trabalho nas balanças pode prejudicar muito o traslado, alguns caminhões têm que desfazer da carga, alguns caminhões precisam passar por estrada de terra, por desvio, porque essa balança retarda muito a viagem, e nós buscamos, né, do jornalismo da Onda Oeste, João Vítor, através do DR, que sempre nos atendeu, mais informações sobre isso. E nós temos um vídeo, que ele gravou com exclusividade para a Onda Oeste, do diretor de operações viárias do DR, aqui na nossa região de Piuí e Passos, que é o Cristiano Coelho. Eu vou pedir o Daniel para colocar na tela para a gente acompanhar o que disse o diretor do DR sobre essa questão das praças de pesagem. O DR está com o programa de controle de peso em operação, em funcionamento. Atualmente, nós temos 14 praças em operação na Malha Rodoviária de Minas Gerais, a balança de Alpinópolis, na MG446, nas proximidades do KM7. É uma balança que funcionou no último contrato, uma balança móvel, funcionava 12 horas, devido ao reduzido número de veículos de carga de aproximadamente 150 veículos. Mas é uma balança que faz parte da programação dos estudos do DR e que a gente tem previsão de retornar essa praça. Nós só estamos verificando as condições da praça, a necessidade de manutenção e a importância dessa praça para a região. Em relação às infrações, a gente sempre frisa, o veículo trafegando com excesso de peso é uma multa, é uma infração média que o valor da infração acompanha o excesso de peso. Ou seja, quanto maior o excesso de peso, maior o valor da multa. Aquele veículo que não adentra a praça de pesagem é uma infração grave. E aquele veículo que entra na praça e evade por algum motivo é uma infração gravíssima. Aí o Cristiano Coelho, diretor viário do DR, trazendo a posição do governo em relação a essa questão, dizendo que é para aumentar a questão da segurança. Então nós temos um cenário provavelmente de queda de braço, mais uma vez, isso já aconteceu no passado, entre caminhoneiros, entre usuários que fazem transporte de carga pesada, transporte de alimento, enfim, qualquer tipo de transporte, e a queda de braço com o governo que se defende, falando que é por questão de segurança pública.